Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Vital, da UFAL. Estou gravando essa aula para as minhas turmas de ecologia, mas de repente pode ser útil para algumas outras pessoas interessadas no assunto. E o tema está aí, né, na tela. Eu vou falar um pouco sobre tabelas de vida em ecologia e falar especificamente sobre interpretação e a construção. Essa construção a gente vai tentar fazer aqui de uma forma prática. Eu vou mostrar para vocês como fazer de uma forma prática usando o gerenciador de planilhas, tá certo? Então, primeiro, vou passar para vocês uma breve visão geral de o que que entra numa tabela de vida, né, para que que ela serve. Vou dar um exemplo e aí a gente parte para a parte principal de hoje, que é essa parte prática, que é bem interessante para a gente exercitar no lugar de apenas ficar olhando para uma tabela de vida pronta, mas para a gente entender de fato como que ela é construída, né, como que os valores entram ali e eu tenho algo prático em mãos. O nosso ponto de partida são alguns exemplos que eu peguei do livro Fundamentos em Ecologia, que eu uso como livro-texto nas minhas disciplinas. E eu estou partindo do pressuposto que se você está chegando aqui para assistir essa aula e para acompanhar esse assunto, você já tem alguma noção do que eu esteja falando. Essa aula nas minhas disciplinas entra ao longo do semestre, durante o momento que a gente está estudando o assunto. Então, se você caiu de paraquedas aqui, pode ser interessante você se interar um pouquinho sobre o tema antes de seguir com a aula. Ou, de repente, o contrário, você assiste a aula e depois vai estudar um pouco. O livro Fundamentos em Ecologia fica como uma sugestão, mas isso é um assunto muito amplo, muito geral, existe muito material sobre ele. Então, não necessariamente você precisa estudar nesse livro, tá certo? Vamos lá. Eu vou rever aqui um exemplo que, pelo menos em uma das minhas turmas de ecologia, eu já vi em sala de aula. Então, pode ser uma revisão ou pode ser a primeira vez que você está olhando para esse exemplo agora aqui comigo. E esse é um exemplo prático do livro Fundamentos em Ecologia que mostra um diagrama. Isso ainda não é a tabela de vida, mas vocês vão ver que entendendo esse diagrama fica bem fácil de entender a tabela de vida. É um diagrama que mostra um pouquinho sobre a história de vida dessa espécie de pássaro, o chapim real, está ali o nome científico, os paros major, em Oxford, na Inglaterra. E o que a gente está vendo aqui é o conjunto de dados do que acontece em uma geração de um grupo de 10 ovos dessa espécie, junto com 5 casais, 5 machos e 5 fêmeas. Então, a gente tem o ponto de partida e você começa a ler esse gráfico ali do topo, onde tem um quadrado e um losango. No quadrado, você tem ali adultos, 5 machos e 5 fêmeas. Ele coloca aqui como um ano T. Depois, lá embaixo, ele vai demonstrar o que acontece no ano T mais 1. E eu tenho 10 ovos, então, por fêmea. Perdão, né? Eu falei aqui que a gente ia acompanhar 10 ovos. A gente vai acompanhar 50 ovos. Então, veja que esse diagrama, ele está mostrando duas coisas. Eles se quebrem em dois, o lado direito e o lado esquerdo. No lado direito, a gente vai ver o que vai acontecer com os adultos. Vocês vão ver, então, que eu tenho 5 machos e 5 fêmeas. E ele me informa ali nessa seta, logo abaixo, que eu tenho 50% de sobrevivência. Ou seja, metade desses adultos morreu. Agora, se você olhar o quadrado lá do final, vai ter algo estranho. Morreu metade, mas eu tenho 8 adultos no ano T mais 1. O que aconteceu aqui? O que aconteceu é tudo que está no lado esquerdo. Alguns daqueles ovos se transformaram em pássaros adultos. Então, essa nova população de 8 adultos, eu tinha 10, agora caiu para 8, ela é composta por indivíduos que sobreviveram do ano anterior para esse novo ano, mas também de ovos que sobreviveram. E aí, o lado esquerdo, ele vai mostrar esse fluxo, nesse formato de diagrama, o que acontece com esses 50 ovos, esses 10 ovos que cada fêmea colocou. Esse lado esquerdo, em particular, ele vai trazer algo que, conceitualmente falando, é bem parecido, na verdade, é praticamente idêntico com o que a gente coloca dentro de uma tabela de vida. Então, sigam aqui me acompanhando, é bem tranquilo esse exemplo. Eu tenho 50 ovos, então veja que o retângulo está mostrando uma etapa da vida. Eu tenho 50 animais nessa etapa, são apenas ovos, mas enfim, eu tenho 50 ovos ali. Depois, a próxima etapa, pula o triângulo, a próxima etapa são os jovens, são indivíduos que sobreviveram até ter um mês de vida. E o que acontece entre elas? Entre elas, eu tenho essa seta que mostra a proporção de sobreviventes. Então, eu tenho 84% de sobreviventes. Se você olhar pelo outro lado, eu tenho 16% de mortes. Essas mortes podem ter acontecido enquanto esses animais ainda eram ovos, ou elas podem ter acontecido, na verdade, é uma mistura disso, a qualquer momento antes de eu chegar nessa etapa das aves jovens que têm um mês de vida. Então, eu tiro esses 84% e eu tenho agora o quê? Eu tenho 42 indivíduos jovens. Esses indivíduos jovens ainda são altamente dependentes dos pais, dos adultos, para terem um cuidado ali com a alimentação. E, se eles sobreviverem mais dois meses, eles se transformam, então, em indivíduos juvenis, que são os indivíduos que vão ter a oportunidade de sair do ninho e, quem sabe, sobreviver até a idade adulta. Só que entre esses indivíduos atingirem um mês de vida e depois três meses, que é a idade na qual eles vão ser classificados como juvenis, eu tenho aí mais algumas possíveis mortalidades. E aí, agora, eu tenho 71% de sobreviventes e esse número de juvenis cai para, arredondando ali, 30. Só abrir um parênteses, o que está mostrando aqui é uma quantidade, esse esquema, se vocês olharem aqui na legenda ao lado, é uma quantidade dessas aves por hectare. Então, é a quantidade média de aves naquela região por hectare. Então, por isso, eu tenho aqui um valor quebrado. Como isso é uma média, que isso é o resultado do que acontece em toda a região, ali a gente vai ler um 29,2 indivíduos juvenis, o que, obviamente, não existe. Então, vamos por fins de simplicidade aqui, apenas arredondar isso, tá certo? Para a gente entender o que acontece, então, agora para a próxima etapa. Os indivíduos juvenis, eles podem se tornar adultos ao longo do período aí no qual eles vão ter mais ou menos agora um ano de idade. Então, faltam ali o quê? Uns nove meses para isso acontecer. Só que essa é a fase na qual a mortalidade mais atinge esses indivíduos. Esses juvenis vão sair, eles vão ser alvo de predadores, eles não têm mais o cuidado parental, não têm mais a alimentação garantida pelos pais. E agora, então, eu tenho apenas 10% de sobreviventes para a próxima etapa. Aí, se você parar para olhar, vai ter algo muito curioso. Parece que não bate. Se eu tenho aproximadamente 30 indivíduos e 10% de sobreviventes, eu deveria ter três indivíduos, né? E se da população de adultos, agora a gente volta para o lado direito, que eu tinha 10 adultos e eu tive 50% de sobreviventes, eu deveria ter cinco. Então, o que... Desculpa, eu falei que tem uma pegadinha, mas acabei já explicando o resultado final. Se eu tivesse apenas esses três e olhasse a última caixinha, eu ia ter oito. Não faz sentido. 10% de 30 deveriam ser apenas três. Só que eu tinha esses adultos, lembra? Eu tinha 10 adultos e metade sobreviveu. Sobraram cinco. Então, a soma dá oito e olha ali a caixinha final. Eu tenho oito indivíduos, que nesse caso foram quatro machos e quatro fêmeas, nesse ano chamado ano T mais um. Então, esse diagrama, ele conta um pouco dessa história de vida desse pássaro e na medida que essa história de vida progride, eu tenho eventos de mortalidade e de reprodução. A gente já vai chegar na tabela de vida e a tabela de vida é essencialmente um instrumento de estudo e de pesquisa. Eu estudo na prática, em campo ou talvez criando em laboratório, uma população, um grupo de indivíduos. Já já a gente denomina isso de uma forma mais clara. E eu acompanho tudo o que acontece com eles, registrando mortalidade e natalidade em etapas de vida. Isso vai entrar num formato óbvio, pelo nome, de tabela e vai me contar um pouco, então, sobre a história de vida daquele grupo. Pode ser que isso seja passível de ser extrapolado de uma forma mais geral para a população ou para a espécie, mas isso vai depender do contexto. A tabela de vida, ela me conta a história de um grupo de indivíduos. Esse diagrama, ele resume, então, uma boa parte do que são as informações que aparecem em uma tabela de vida, numa forma mais visual, mais intuitiva. Mas percebam aqui que eu tenho dois grupos de indivíduos. Os indivíduos que já eram adultos e os indivíduos que começaram como ovos. O que a gente vai olhar quando a gente olhar para a tabela de vida? É uma tabela de vida, o nome completo, digamos assim, é a tabela de vida de coorte. Uma coorte vai ser um grupo de indivíduos que a gente vai acompanhar juntos. Usualmente, como que a gente constrói essa tabela de vida? A gente pega um grupo de indivíduos que nasceram na mesma época e eu acompanho, então, o destino desses indivíduos. Então, eu ignoro, dependendo do contexto, existem diferentes tipos de tabela de vida, mas as mais simples, eu vou ignorar quem vem antes e eu vou apenas contabilizar quem ficou para depois. Tudo bem? Beleza? Então, a gente vai seguir com um exemplo de tabela de vida. Nesse caso, eu vou trazer a tabela aqui ocupando mais do meu slide, tá? Porque os números são pequenininhos, então vai tampar aqui o título, por isso que eu coloquei aqui como animação. A tabela vai abrir. Ela é também um exemplo do livro, do Fundamentos em Ecologia. Ela é um exemplo de uma tabela de vida de uma planta. Uma planta anual. Então, é uma planta que tem um ciclo de vida que começa com semente, termina com um indivíduo que pode ou não conseguir produzir sementes e depois ele morre ao longo de um ciclo de aproximadamente um ano. As plantas anuais são um exemplo perfeito para eu pensar numa tabela de vida porque eu tenho um ciclo bem redondinho, né? É um ciclo ao longo de um ano e isso facilita muito a vida. Como que vai acontecer essa tabela de vida? Vamos lá. Não se assustem com essa coisa gigantesca e essa quantidade de números. Quando a gente for para a planilha, a gente vai construir um exemplo mais simples, mais fácil de acompanhar, tá certo? A tabela de vida, ela deve ser olhada, né? O primeiro olhar que eu tenho que ter para ela é a primeira coluna, que é a coluna que, dependendo do contexto, a gente chama apenas de X. Se vocês olharem exemplos de tabelas de vida em livros, né, de ecologia, artigos e coisas assim. E esse meu X é algum tipo de categoria de etapa de vida. Se a gente estivesse acompanhando os pássaros do exemplo anterior, a minha tabela de vida teria quatro linhas. A primeira linha seria a etapa de ovo, depois em etapa de jo... Era jovem ou juvenil? Qual que era a ordem? Vou até voltar. De jovem, depois juvenil e depois adulto. Tá certo? Então, essas seriam as quatro linhas, as quatro etapas. Uma tabela de vida pode ter muitas ou poucas etapas, dependendo do contexto. Nesse contexto da planta anual, o que são as etapas? Elas não têm nomes. Elas são intervalos de dias. Que quem pesquisou essas plantas dividiu o tempo de vida dela nesses intervalos. Se vocês olharem para os números, vocês vão ver que começa nas primeiras etapas, elas têm uma duração de mais ou menos dois meses cada, aproximadamente 60 dias cada. Depois elas são quebradas em intervalos menores. Normalmente, qual é o sentido dessa divisão, dessa classificação em etapas? O sentido disso é um sentido bem biológico. Eu não sei explicar o raciocínio por trás da criação disso para essa planta, mas certamente existem marcadores visuais que as pessoas que estavam pesquisando olhavam e falavam ok, então a gente pode dividir a vida dessa planta nesses blocos de períodos de tempo. Essa tabela de vida em particular tem muitas linhas, porque eu tenho várias etapas de vida. O comprimento dela, no sentido do número de linhas, não necessariamente aumenta ou diminui a complexidade. A única coisa que ele faz é dividir em mais ou menos etapas a vida de um organismo. Tudo bem? Agora me acompanha na próxima. A próxima coluna, ela traz o número de sobreviventes por intervalo desses dias x, esses intervalos x de dias. Poderia ser o número de sobreviventes naquela etapa, se eu estivesse trazendo etapas com nomes. Isso é normalmente chamado de ax. O a é apenas o nome desse parâmetro, e o x é só, se o x é 1, é a linha 1, se o x é 2, é a linha 2, e assim por diante. Acho que vocês vão entender isso um pouco melhor, se alguém tiver com dificuldade, quando a gente construir a nossa própria tabela de vida em uma planilha, tá bom? Mas vamos lá, então. Continuando. Ela começa a dizer os números de sobreviventes no começo daquela etapa. Então, esse 996, que é a abertura dessa minha tabela de vida, é a primeira informação da população, da biologia desses indivíduos, da história de vida desses indivíduos. Isso está me informando algo bem simples e direto. Eu comecei com a 996 indivíduos. A etapa 0 dias é meio estranha, né? Mas ela representa sementes. Então, eu tinha 996 sementes. Na próxima etapa, quando os pesquisadores voltaram para campo e contabilizaram de novo quantas plantas existem agora, eles encontraram 668. O que aconteceu? Algumas não sobreviveram até esse momento. Então, eu vou olhando, e nesse caso, como é uma planta anual, é bem fácil de entender por que esses números estão só caindo. Ora, eu tenho um grupo de sementes. Nenhuma planta do ano anterior sobreviveu, porque elas não podem sobreviver. Então, eu estou olhando para aquela corte de sementes que está nascendo. A cada mês, a cada semana que passa, algumas plantas morrem. Então, a única possibilidade é que eu tenha cada vez menos. Quando elas começarem a produzir sementes, essas sementes vão começar a crescer só quando completar o ciclo de vida. Então, essa população não vai aumentar para mim, ela vai diminuir necessariamente. Então, se vocês olharem essa coluna A, a gente vai tendo uma diminuição. E a próxima coluna é a mesma coisa que a coluna A. Veja só, a coluna L, o LX. Ele é a proporção de sobreviventes da corte original. O que isso quer dizer? Eu, basicamente, pego o número de indivíduos que eu tenho numa etapa e divido pelo número de indivíduos original. Só isso. Então, o valor começou como um 1. Claro, 996 dividido por ele mesmo. Mas olha o que acontece na próxima etapa. 0,67. Ou seja, 668 dividido por 996. O que isso quer dizer? Multiplica por 100 e leia como porcentagem. 67,1% dos indivíduos sobreviveram até essa etapa. Se eu olhar, por exemplo, aqui quando eu tenho 105 indivíduos... Não, aqui quando eu tenho 147. Olha aqui a proporção. 0,148. 14,8% dos indivíduos sobreviveram até esta etapa. Conseguiram sacar o funcionamento? Essa coluna LX, então, é calculada a partir da AX. Pensem vocês na pessoa que está coletando os dados em campo. A pessoa que está coletando os dados em campo, o que ela registra de real, ela está enxergando, é a coluna AX. Quantos indivíduos ainda existem ali? Depois ela calcula, e eu vou mostrar como a planilha calcula isso automaticamente para mim, a coluna LX. A próxima coluna é outra coisa que a pessoa vai olhar, vai enxergar e vai registrar. É a prole. A prole gerada por aquela etapa. Nesse caso, o número de sementes. É o meu F, o F aqui de fecundidade, né? É sempre um F maiúsculo usado aí na terminologia das tabelas de vida. Meu FX. Ele começa como zero. Por quê? Porque aquelas plantas no estágio inicial não são capazes de produzir sementes. Até que quando eu chego nessa etapa de 292 a 306 dias de vida, elas começam a produzir as primeiras sementes. Se vocês olharem no ciclo dessa planta, pelo menos nessa coorte, eu tenho uma produção bem tímida, 53 sementes. Depois ela começa a aumentar, 485. Depois ela dá uma explosão, 802 na próxima etapa, 972 na próxima. Depois eu tenho um restinho de sementes sendo produzidas, 94,8. E depois nada. Por que nada? Porque se você olhar o número de sobreviventes ali, é zero. Então eu já não tenho mais produção de sementes. Vocês estão vendo que tem uma soma lá embaixo? Essa soma é um número bem direto. É o número total de sementes produzidas. 53 mais 485, etc. Vai me gerar, então, 2.408 sementes. De novo eu tenho números quebrados, porque a gente está de novo trabalhando com médias. O que foi registrado aí, foi registrado a partir de estudos de campo, com várias coortes, e esses daqui são os valores médios. A pessoa que registrou dados em campos, registrou a coluna AX e registrou a FX. A coluna LX eu já falei que é calculada, e que eu posso calcular na planilha. As próximas duas colunas também, também são calculadas. O que é o MX? Está ali, escrito no título. O número de sementes produzido por indivíduo. Ou seja, é uma média. É uma média de número de sementes que cada indivíduo que está vivo produziu. Então, nessa etapa que eram 53 sementes, eram 159 indivíduos. Olha, na mesma linha. A média, então, o 53 dividido por 159, deu 0,33. Na próxima etapa, cada indivíduo em média produziu 13,13 sementes. Na etapa do pico, eu tenho 9,26 sementes por indivíduo em média. Não é que cada plantinha produziu exatamente 9 sementes, mas em média é isso que está acontecendo. E, por fim, a última coluna é uma multiplicação do LX vezes o MX. Parece estranho, mas eu já vou explicar. Você pega essa proporção de sobreviventes e multiplica pela quantidade média de sementes produzidas por indivíduos. Isso gera esses números esquisitos. 0,05, 0,49, 0,8. E, de repente, eu não sei entender direito. Aí, aqui, ele tem a soma, 2,4. E o nome disso, 2,41, é taxa reprodutiva líquida. Sabe como você interpreta isso? Se você pegar 996 e multiplicar por isso, 2,41, o resultado é esse aqui, que eu estou passando o mouse em cima, 2.408,2 indivíduos. Isso daqui é um fator multiplicador. A taxa reprodutiva líquida é um fator multiplicador que vai indicar o quanto que a população cresceu, diminuiu ou se manteve. Se ele fosse igual a 1, eu pegaria o número inicial de indivíduos, multiplicaria por 1 e eu teria a mesma quantidade na próxima geração. Se ele for 2, a população dobrou. Se ele for, sei lá, 0,5, a população caiu pela metade. No exemplo dos passarinhos, a gente tem uma população que diminui. Esse número daria menos de 1. No exemplo dessas plantas, o número é maior do que 2. A população mais que dobrou. Dá para ver olhando os números. Se eu tinha 996 sementes e na próxima geração tenho 2.400, então eu tenho mais do que o dobro. O LXMX vai servir, então, para eu calcular essa taxa reprodutiva líquida. Agora, respirem fundo. Eu sei que esse tipo de informação pode ser confusa, principalmente lendo uma tabela, sim, uma tabela extensa, mas logo, logo a gente vai construir. E a gente pode construir uma tabela de vida com um exemplo bem simples, bem amigável, para ficar muito fácil da gente entender o que está acontecendo. Tudo bem? Então, se necessário, revise essa parte da aula. Mais importante, talvez, o que revisar, leia o texto. De preferência, o texto do Fundamentos em Ecologia, mas qualquer outro texto que explique mais sobre tabela de vida, que você vai, aos poucos, então, se apropriar desse conhecimento, desse funcionamento disso. Encarem a tabela de vida como uma ferramenta prática. É uma ferramenta que leva dados de campo para o nosso computador, para os nossos livros, enfim. Registra dados de campo e nos conta, de uma maneira resumida, a história de vida de um organismo. Ela pode ser a base, né, para você pensar, por exemplo, como lidar com estratégias de conservação para uma espécie ameaçada. Ou, pensando em outro contexto, ela pode ser a base para você pensar como que você faz o controle de uma espécie que é praga para algum tipo de produção. Por que ela vai servir de base para essas coisas? Porque ela está identificando, para mim, duas coisas cruciais na história de vida de um organismo. A mortalidade e a natalidade. Se eu quero evitar a mortalidade, eu tenho que entender onde a mortalidade está acontecendo, principalmente. E aí, por trás, né, a tabela de vida não mostra disso, mas por trás disso eu vou investigar as causas. Ao mesmo tempo, se eu quero controlar, ou de alguma forma aumentar a natalidade, eu tenho que entender também em quais etapas eu tenho os picos de natalidade para pensar em como que eu posso influenciar isso também. Então, ela é um instrumento, uma ferramenta de pesquisa básica que serve para campo ou para situações de microcosmos, de laboratório, e vai servir para embasar, né, a gente obter mais conhecimentos, de repente algo mais prático, por exemplo, sobre os organismos. Então, o que a gente vai fazer agora? Na verdade, decidi aqui no caminho, vou fechar a gravação, e depois uma segunda parte, fica dividida em dois vídeos, acho que fica mais amigável, a gente vai criar uma tabela de vida, tá certo? Então, nós vamos abrir aqui uma planilha, vou mostrar para vocês o funcionamento básico de uma planilha, caso você ainda não tenha familiaridade com isso, e depois disso, a gente vai criar um exemplo, ou de repente mais de um exemplo, de tabelas de vida aqui no computador. Beleza? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar até aí. Qualquer coisa, mandem dúvidas se vocês forem alunos regulares pelo AVA, ou se você está acompanhando aqui pelo YouTube mesmo, pode deixar uma dúvida nos comentários, que se possível eu respondo também. Tá joia? Beleza, então, pessoal, um abraço, e até a segunda parte dessa aula. Valeu!